Portal do Alonso Madeira Você vira que bate mais em mim, bate mais em mim, bate mais em mim que é bom Você vira que bate mais em mim, bate mais em mim, bate mais em mim que é bom Eu não vou bater no cinto, isso não me dá prazer, tô querendo te amar Te conheci no forró e na chaceira, isso pra mim foi besteira, o que eu fiz foi me enrolar Se eu falo puxa, você está mesmo é com medo, chega até tremer os dedos pra querer me encarar Você é bonita demais, só gosta demais, amorosa demais, mas gosta de apanhar Prazer pra mim tem que ser com muita suor, se quer me satisfazer, vai ter que me encarar Você é bonita demais, só gosta demais, amorosa demais, mas gosta de apanhar Você vira que bate mais em mim, bate mais em mim, bate mais em mim que é bom Você vira que bate mais em mim, bate mais em mim, bate mais em mim que é bom Eu não vou bater em você, isso não me dá pra ver Tô querendo te amar Te conheci no forró e cachateira Isso pra mim por besteira, o que eu fiz foi me enrolar Se eu falo a bucha, você está mesmo é com medo Chega até tremer os dedos pra querer me encarar Você é bonita demais, cogrosa demais Aporosa demais, mas gosta de apanhar Você virou e disse, bate mais em mim Bate mais em mim, bate mais em mim Bate, bate, vai Você virou e disse, bate mais em mim Bate mais em mim, bate mais em mim Que bom É isso, bate mais em mim Se mora, se mora Portal Forrozão do Madeira É repou Tchau Tchau Tchau